Especialmente nas pequenas e médias empresas, eu tenho a impressão que muitas vezes o dono, o fundador, ele tem uma paixão pelo seu negócio, tudo, pelos seus produtos, e ele vê às vezes muitos diferenciais, qualidades, isso é normal, todo empreendedor. E muitas vezes isso, o mercado não vê isso, né? Eu queria que você falasse um pouco, talvez isso que essa pessoa quis dizer um pouquinho. Pode acontecer isso com o empresário, empreendedor, especialmente o pequeno médico, que não teve uma pesquisa de mercado, e vê diferenciais de um produto, e o mercado não vê isso, e ele querer que o pessoal de vendas veja aquilo que o mercado não vê? Não, boa pergunta, eu achei maravilhosa, porque pode, é muito comum isso acontecer também, é muito comum, aí tem a miopia comercial, aquela miopia de posicionamento, a miopia que ele enxerga. sabe o que é isso, é que não, e tal, mas não é o mercado. E o que realmente leva em conta é o que o mercado vê, o que o empresário acha. É a síndrome do filhinho da mamãe, né? Às vezes, ah, mas esse menino é lindo demais. Às vezes, ele nem é lindo, né? Às vezes, meu filho é tão lindo. Não é lindo, mas a mãe acha lindo e vai achar pro resto da vida. Aí, aí é conexão com a realidade do mercado, ele tem que ser alertado pra isso. Muitas vezes, o fundador, o dono da empresa, ele não quer ser alertado pra isso. né? Ele quer ficar na miopia dele, na síndrome do filhinho da mamãe, da coisa linda da mamãe, e não vai conseguir evoluir a partir disso. Ele tem que ser alertado sim, talvez até por uma consultoria externa.